E aí pessoal, beleza? Hoje uma dúvida que eu achava que era óbvia, muito simples Depois eu descobri algumas particularidades dela, que é por que a televisão é medida em polegadas? Por que a gente fala televisão de 42 polegadas, televisão de 50 polegadas? Se você já sabe isso, deixe nos comentários por favor dizendo Eu já sabia e aprendi com quantos anos E se você não sabe, coloca que você não sabia e quantos anos você tem, porque você acabou de aprender Bota aí nos comentários por favor, só para eu ter uma ideia de se eu estou falando uma coisa muito óbvia ou não Primeira coisa, o que é polegada? De onde vem essa medida? Calma que você já sabe o que é polegada, pode ser que você esteja enganado Polegada é uma medida muito antiga, ela faz parte do sistema imperial inglês Lá na Inglaterra ainda se usa polegada para tudo, não é que nem aqui que a gente usa centímetros para tudo Lá nos Estados Unidos também, em outros países que tem influência da Inglaterra Ainda usam polegada, é considerada uma medida antiga, ela é baseada no nosso polegar Eu sempre achei, minha vida inteira, que polegada era essa medida aqui ó Essa medida daqui do nozinho até a ponta da unha Aí eu fui ler hoje, fui pesquisar, aprendi hoje E olha o que eu aprendi hoje, que não é isso, não é isso Polegada é a largura do dedão aqui ó, bem na base da unha Aí eu fiquei encafifado e falei, vamos pegar aqui uma régua que tem aqui em cima centímetros e embaixo polegada E ver se tem a ver mesmo né, porque me dá a impressão de que é muito estreito o dedo, não chega a uma polegada Agora olha só que doideira, ó, veio aqui entre o 2 e o 3 Tá vendo? O comprimento aqui desse pedacinho do dedo é muito maior do que uma polegada Agora se eu colocar o dedo assim ó, eu não tô apertando tá? Ó, tá certinho aqui uma polegada Então se você procurar alguns sites aí, eles vão te ensinar a medir polegada assim, do jeito que eu achava que era Aí fui procurar na Britânica, que foi na encicloprede britânica, afinal de contas né, uma medida imperial inglesa E tava escrito isso, fui medir e de fato, polegada é dessa largura e não do nozinho até a ponta Então sabendo que polegada é isso e polegada pra centímetros, uma polegada vale 2.54 centímetros Fechou? É bem maior do que um centímetro A gente arredonda normalmente pra 2,5 Onde tá isso na televisão? Tá aqui ó, tá, ops, tá aqui na diagonal da televisão Essa televisão que eu tô mostrando aqui tem 42 polegadas, então ela tem 42 polegadas daqui até aqui Pra saber medidas em centímetros, é só multiplicar por 2.4 Até aí beleza né, bem fácil Aí tem uma questão, uma questão importante Estão surgindo agora televisões ultra-wide Televisões ultra-wide que é 21 por 9, isso aqui é 16 por 9 Isso aí é uma proporção da televisão, tá Significa que se ela tiver 16 centímetros aqui, aqui ela tem 9 Mas ela pode ter, em vez de ter, pode ser 32 por 18, 160 por 90 É só a proporção, não quer dizer que seja a medida final, tá Tem televisão agora ultra-wide que é 21 por 9 Ela é muito mais larga, né, muito mais largona Se você tiver uma televisão dessa de 42 polegadas e falar Pô, eu quero me morder e dizer, ah tá, vou comprar uma televisão ultra-wide Você vai comprar outra de 42 polegadas também porque ela vai ser muito maior, certo? Errado, errado, não vai, ela vai ser menor Eu fiz uma tabela comparativa no Photoshop hoje pra dar uma olhada como que isso acontece Então eu tô botando a imagem aqui agora, vocês podem ver Tá aí a televisão 4 por 3, aquela antigona, tá aí a esquerda A direita a gente tem a 16 por 9, que é o padrão, é o tamanho do vídeo que você tá assistindo E embaixo a ultra-wide Todas elas estão com a mesma diagonal A diagonal tem o mesmo tamanho, tá Então se fosse 42, seriam todas de 42 Você pode ver que a ultra-wide é menor de todas Então conforme as televisões vão ficando mais largas Essa medida de polegadas vai significando cada vez menos Então quer dizer que uma televisão dessa 16 por 9 não corresponde Ela é maior do que uma televisão dessa com a mesma largura, com a mesma diagonal e ultra-wide Então se você for migrar pra ultra-wide Você tem que pegar uma coisa maior, com mais polegadas É isso pessoal, acho que deu pra aprender Mesmo quem sabia da largura da televisão Três coisas Primeiro, o que é uma polegada, que é a largura do dedo Segundo, como que é da televisão E terceiro, a relação entre uma televisão wide e uma televisão ultra-wide Wide em inglês quer dizer largo Então essa televisão é mais larga Fechou pessoal? Até amanhã!